Música Somos o duro mais dinâmico que vai conhecer Sempre juntinhos um casal que vai te fazer correr Dos mercenários causa o cal sempre tocando o terror Os sete anéis e o submundo temem nosso amor De pouco a pouco avançando sem a queda temer Mas com essa merda de emprego é difícil viver Salário baixo e nem te falo que meu chefe é imaturo Cada vez mais sem nem razão ele tem sido bem duro Muito engraçado Foi exatamente o que ela disse Agora volta ao trabalho Pelo menos eu não Vamos voltar com a música Não nem se aproxima se ainda dá valor a sua vida Ou irá ver o que é dor após morrer Não ouse dizer um pio Alma de caráter vazio Não tem mais saída Você vai clamar por sua vida Não tente rebaixar nossa união Ou vai parar na rua da perdição Não sei se é destino ou acaso Que o carma mora logo do seu lado Que tenha aprendido sua lição Pecador que não tem mais nem salvação Os mesmos que aqui cantam a canção Tem seu destino preso bem nas mãos Sua mamãe te machucou Sabe lidar com a dor Nem o seu pai quis te salvar Ninguém quer o seu amor Seja bem-vindo ao inferno Que você que criou Enquanto pedia ajuda Ninguém dava valor Somos o nome que você conhece como Satan Hoje você dorme em terra e subsolo amanhã Seus incidentes mais ousados já cansei de anotar Até os errinhos mais bobinhos vou fazer você pagar Poxa, Moxie, a gente não pode maneirar nem um pouquinho Não, Chuchu, você sabe sobre o que a música fala, certo? Não nem se aproxima Se ainda dá valor à sua vida Ou irá ver o que é dor após morrer Não ouse dizer um pio Alma de caráter vazio Não tem mais saída Você vai clamar por sua vida Não tente rebaixar nossa união Ou vai parar na rua da perdição Não sei se é destino ou acaso Que o karma mora logo do seu lado Que tenha aprendido sua lição Pegador que não tem mais nem salvação Os mesmos que aqui cantam a canção Tem seu destino preso bem nas mãos Não tente rebaixar nossa união Ou vai parar na rua da perdição Não sei se é destino ou acaso Que o karma mora logo do seu lado Que tenha aprendido sua lição Pegador que não tem mais nem salvação Os mesmos que aqui cantam a canção Tem seu destino preso bem nas mãos Tchau, 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 tchau Amém.